E olá a todos e olá principalmente a todas e hoje 8 de março de 2024, dia internacional da mulher, sensacional esse dia, dia para a conscientização dos direitos iguais entre gêneros, entre várias coisas também que nós já lemos sobre isso, mas agora um tema que é muito importante para você que está na luta pelo concurso nacional unificado, porque nós vamos ler aqui para você 8 gráficos que mostram como a vida das mulheres mudou na última década, segundo o IBGE, a vida das mulheres brasileiras, o que mostra os gráficos, a questão do trabalho, da saúde, do emprego, do trabalho e tudo mais, como a vida mudou dessas mulheres ao longo desses anos brasileiras, Então isso aqui é, para cair na redação é fácil, fácil, mas para cair dentro das questões isso pode ser que caia sim, porque é um tema muito importante, a igualdade de gênero, uma luta antiga das mulheres que eu acho justo, justa, então isso deve ser um tema, já expliquei que o tema, o que deve cair mais ou menos, mas o que este tema pode ser que caia sim, Então vamos entender então essa reportagem, para quem nos acompanha apenas por áudio, eu vou tentar falar exatamente os dados, é estatístico, então gráficos, eu vou tentar ler o gráfico para que você entenda da melhor forma possível A reportagem de Mariana Alvin Camila Costa, da BBC nos Brasil e São Paulo, a equipe de jornalismo visual da BBC, é uma reportagem especial, para o dia 8 de março, mas se você nos acompanha em outro dia, não seja o 8 de março, eu também desejo a você mulher, parabéns, todos os dias é dia sim da mulher, não é brincadeira, é claro que o 8 de março, em razão da luta histórica, da situação das operárias, que a gente leu em outra situação aqui, como foi, brigando pelo voto, então, ano após ano, as mulheres vão conquistando seus direitos aos poucos, e de igualdade com o homem, é simples, né, mas infelizmente, é, durante trancos e barrancos, mas, o lado bom, nós vamos ver aqui, nós já entendemos, cada vez mais, cada vez mais, um passo à frente, um degrau acima, vocês estão conseguindo, isso é, simplesmente, sensacional, eu espero que um dia consigam igualdade, espero mesmo O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta sexta-feira, dia 8 do 3, Dia Internacional da Mulher, uma série de dados sobre a diferença que ser homem ou mulher no Brasil faz em temas como acesso à educação e ao mercado de trabalho Os dados revelam que faz diferença também ser, por exemplo, mulher branca ou preta, ou mulher vivendo no sul ou no norte, olha que legal, olha que legal, ele vai fazer dois tipos de gráficos Um gráfico entre gêneros, homem e mulher, esse gráfico, fazendo uma comparação, e dentro do tema, e dentro do tema gênero, mulher, ele vai fazer um outro gráfico, colocando pretas, pardas, brancas, amarelas, digamos, japonesas, né, no caso orientais também, tem muita gente aqui, e do sul, do norte, de regiões do país diferentes, olha como essa reportagem é legal, e como é importante, só pela curiosidade, mas também por discussão Por ter aqui uma noção que pode ser que caia no concurso nacional unificado, e você vai dar o like pra gente nesse exato momento Porque é um esforço gigantesco pra nós aqui, pararmos o nosso trabalho pra fazer essas reportagens e ler aqui pra ajudar você Também me ajuda bastante, porque todos os dias eu já leio mesmo a BBC e outros meios de comunicação, mas pra ler, pra fazer toda a parafernália aqui, ler e gravar, reeditar e tudo mais É um pouco difícil, e você vai me compensar apenas no celular, ou entrando na Amazon, comprando um dos nossos livros, que também é muito legal Acompanhe o livro Energia, esse é o mais vendido Os dados revelam uma diferença A interseccionalidade de um método de análise que permite combinar diversas características dos indivíduos ou dos grupos sociais, sexo, gênero, cor, raça e região reside Se é urbano ou rural, aponta Bárbara Cobo, coordenadora geral do estudo do IBGE Você pode ter mulheres mais sujeitas a sofrer mais com as desigualdades, que é o caso das mulheres pretas ou pardas Acrescenta a pesquisadora, doutora em economia, professora de escola nacional de ciências e estatísticas, o INSE da IBGE Em todos os dados divulgados nessas cestas foram produzidos originalmente no IBGE Alguns são, por exemplo, os do Ministério da Educação ou da Saúde Mas todos são oficiais, é isso que importa Dados oficiais com dados que podem cair, sim, dentro aí da sua prova As informações divulgadas confirmam algumas tendências já conhecidas como a diminuição do número de filhos por mulher E traz também alguns dados surpreendentes e positivos, como a grande diminuição do casamento precoce de meninas O estudo permite que se olhe para as desigualdades de gênero como ela deve ser vista Impactando todas as dimensões da vida das mulheres Seja na educação, na saúde, no trabalho, na violência e nos direitos humanos Confira alguns dados divulgados pelo IBGE e selecionados pela BBC News Brasil Mulheres mais escolarizadas Considerando a faixa de 18 a 24 anos de idade As mulheres já tinham em 2016 um percentual de frequência escolar maior do que o dos homens 32,5% deles estavam estudando Enquanto os homens nessa situação eram 30,5 32,5 delas estavam estudando contra 30,5 mulheres de homens Então homens é 30,5 e mulheres 32,5 Mais mulheres do que homens estavam estudando Pela porcentagem Mas essa distância mais se dobrou em 2022 Chegando a uma frequência de 32,6% entre elas E 28,1% entre eles A frequência escolar inclui todos os níveis de ensino Educação básica, pós-graduação Além do ensino técnico, educação especial E educação de jovens adultos, o EJA Mas entre elas quase o dobro de mulheres brancas Chega até o fim da universidade Em relação às mulheres pretas Olha só Então vamos lá O primeiro gráfico que nós temos aqui Que nós estamos inclusive mostrando Do IBGE da PNAD Contínua em 2022 Mulheres completam o ensino superior Em maior proporção do que os homens Nível de instrução da população De 25 anos ou mais por sexo em 2022 Então nós temos aqui Um, dois, três, quatro níveis Que seria O superior completo Médio completo Ou superior incompleto O três, fundamental completo Ou médio incompleto E o quarto, sem instrução Ou fundamental incompleto Vamos lá Para homens Do superior completo 16,8% Do dois, médio completo Ou superior incompleto 34,2% O fundamental completo Ou médio incompleto 13,6% No último grau No último grau O sem instrução Ou fundamental incompleto 35,5% dos homens Agora vamos para as mulheres O primeiro Superior completo 21,3% Lembra vocês Que o homem era 16,8% Desse mesmo superior completo Muito mais mulheres Se formam no superior completo No segundo nível Que é médio completo Ou superior incompleto 33,9% Das mulheres Tem este grau Já homens É 34,2% Como dito O terceiro grau É fundamental completo Ou médio incompleto 12,1% Das mulheres Contra 13,6% Dos homens No último grau Que é sem instrução Ou fundamental incompleto 32,7% Das mulheres Contra 35,5% Dos homens Isso é o PNAD DBGR 2022 Só que No ano mais recente Uma maior parcela Das mulheres brancas 39,7% Do que as pretas Ou pares Estavam estudando Então Dentro do nível De gênero Nós acabamos de dizer Agora vamos ver A instrução Dentro do Do próprio gênero mulher São os mesmos Quatro critérios Superior completo No nível Médio completo Ou superior incompleto Fundamental completo Ou médio incompleto E sem instrução Ou fundamental incompleto Então nós vamos fazer Aqui agora A leitura de Brancas e pretas Entre mulheres Agora há pouco Nós fizemos Entre mulheres e homens Agora dentro Do próprio gênero mulher As mulheres brancas Superior completo É 29% Já as pretas ou pardas 14,7% Olha a diferença De mulheres Que terminam em sim O superior brancas Para as pretas E pardas Já o ensino Médio completo Superior incompleto É 32,6% Das mulheres brancas Que fazem esse Término E contra 35% Das pretas Ou pardas Já o fundamental Completo Ou médio incompleto É 10,8% Das mulheres brancas E 13,3% Das mulheres Pardas Ou pretas Sem instrução Ou fundamental Incompleto 27,6% Mulheres brancas E 37,1% Das mulheres pretas Então Nós temos Muito mais Mulheres brancas Instruídas Como estava dizendo Do que as mulheres Pretas ou pardas Existe uma diferença Gigantesca Neste grau Quando se considera Tanto raça Quanto gênero A maior distância Na frequência escolar Foi detectada Entre mulheres brancas 39,7% E homens pretos Ou pardos 24,6% A constatação De que mulheres Especialmente as mulheres Brancas Recebem maior educação É reforçada Por outro lado Uniu a de instrução De pessoas Com 25 anos Ou mais Estão na categoria Mais educada Entre aspas Que educada De educação De ensino Aqui tem ensino Superior completo 16,8% Dos homens E 21,3% Das mulheres Entre mulheres Brancas Esse percentual Chega a 29% Para as mulheres Pretas O percentual Cai para Metade Quase 14,7% Bastante Mas mesmo que Em 2022 As mulheres Fossem 60,3% Dos estudantes Que estavam Concluindo cursos Presenciais De graduação Há graves Variações Dependendo do tipo De curso Elas Eram minoria 22% Entre os estudantes Concluindo graduações Em ciências físicas Ciências físicas Eu nunca ouvi falar Engenharias Matemática E cursos tecnológicos É que Ciências Bem Exatas No caso Ele colocou físicas Talvez um erro Na hora da tradução E a grande maioria 91% dos cursos Bem-estar Incluindo Sufício social Gerontologia Assistência a idosos E deficientes Mesmo quando A mulher vai Para o mercado De trabalho Ela acaba Por buscar Ocupações De cuidado Diz Bárbara Cobo Apontando Que as mulheres São historicamente Ensinadas Desde cedo A cuidar Do outro Ao contrário Dos homens Mas Com menor Valorização Do trabalho Já no mercado De trabalho São os homens Que predominam Quando se considera A taxa de participação Na força de trabalho Para pessoas Com 15 anos Ou mais A taxa relaciona O percentual De pessoas Com forças de trabalho Ocupadas E desocupadas Buscando trabalho Ou ao universo De pessoas Em idade Para trabalhar Em 2022 A taxa de participação Dos homens Foi de 73,2% E de mulheres 53,3% Uma distância De quase Uns 20 pontos Percentuais Agora Agora um gráfico Ficou aqui Veja esse gráfico O gráfico diz Mulheres Têm menor Presença Na força de trabalho Independente Da raça Taxa de participação Na força de trabalho Para pessoas De 15 anos Ou mais Por Sexo E raça Aqui Embaixo Na primeira linha No seno 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Acrescente No ângulo Para cima No x No y No caso Seria no gráfico Para y Para Vertical E também É o horizontal É os anos Na vertical Os anos Na horizontal E o percentual Na vertical Começa com 80, 60 40% Então homens Está Hoje Em 2022 Homens Brancos 73,1% Já Mulheres Brancas 54,7% Se for Mulheres Pardas Se for Você Picar 52% Apesar De pequenas Mudanças Ano a ano Essa desigualdade É no geral Observada Ao longo Da série Histórica Independente Da raça De homens E mulheres Mas são Mulheres Pretas Ou Pardas Que Tenham Menor Participação Na força De trabalho A taxa Delas Foi de 52,2% Em 2022 Enquanto Para mulheres Brancas Foi ligeiramente Maior 54,7% Estando A mulher Mais escolarizada Mais educada Mais especializada Ela teria Melhores Oportunidades No mercado De trabalho Mas a gente Que vê Na verdade Na média Não é isso Que está ocorrendo Mesmo Quando as mulheres Estão muito mais Escolarizadas Do que homens Você ainda Vê Que tem Diferenças De rendimento Em praticamente De todas As atividades Econômicas Acrescentando Que as mulheres Em média Recebem menos Que os homens Em vários Graus De hierarquia Inclusive Nos postos Mais altos Já quando Se olha Apenas Para o trabalho Parcial Tornada inferior A 30 horas Semanais As mulheres Predominam Mais mulheres Têm empregos Com jornadas Mais curtas Proporção Da população Ocupada Em trabalho Parcial Até 30 horas Semanais Por sexo E raça 22 Brancos 12% 2,8 Homens Mulheres 15,7 Olha a diferença Proporção Aqui Aqui São 30 horas Semanais Já pretos E pardos Homens 24,9 Mulheres 30,9 Em 2022 A percentual De mulheres Em trabalhos Parciais 28% Era praticamente O dobro Dos homens 14,4 Entre as mulheres O percentual Chegou a ficar Acima de 30% Nas regiões Norte E nordeste Entre as pretas E pardos Apesar De que Os homens Terem uma maior Taxa de participação Na força de trabalho Em 2022 Foram as mulheres Que tiveram Uma carga total De trabalho maior Como isso pode? A pergunta Neste caso São somados O trabalho Remunerado Com o cuidado Da casa E outras pessoas Em uma semana Mulheres Trabalham Em média 54,4 Horas E homens 52,1 Uma hora Bárbara Cobo Diz que Mesmo Que atualmente Possa haver Mais homens Engajados Nas tarefas Domésticas Na média Essa ainda É uma responsabilidade Que recai Na mulher Quando o cuidado É normatizado Como vocação Da mulher Como amor Afeto Ele não é Remunerado Ou não é Bem remunerado Outro gráfico Mulheres Trabalham Mais horas Número de horas De trabalho Remunerado E nos cuidados Com pessoas E afazeres Domésticos Por sexo E raça Primeiro Brancos Homens 52,6% Trabalham Assim Mulheres 54,4 Remunerado Fora E dentro De casa Já Entre pretos E pardos Os homens 51,7% E mulheres 54,3% Mulheres É quase a mesma Coisa Mulheres Gastam o dobro De tempo Com cuidado E tarefas Em casa Como é que Funcionam As tarefas Os homens Brancos Gastam Cerca de 11 horas 2,7% Já mulheres 20 horas E 4,4% Entre pretos E pardos Homens 11,7% Já mulheres 22 horas Considerando apenas Afazeres domésticos E cuidados De outras pessoas As mulheres Decidiram Dedicar em 2022 Quase o dobro Do tempo Que os homens 21,3 horas Semanais Para elas Versos 11,7% Para eles A desigualdade De gênero Pirol Era no Odeste Chegando a 23,5 horas Para mulheres Contra 11,8% Para homens A raça Também Distancia As mulheres Na quantidade De horas Dedicadas ao lar Para mulheres Brancas O tempo Gasto Foi de 20,4 horas Por semana Para as pretas E pardas 22 horas Menos filhos E mais tarde A queda Da fecundidade Número médio De filhos Por mulher É um fenômeno Relativamente Antigo No país Ele começou A ser observado Em 1960 Nas regiões Mais industrializadas E a base Da pirâmide Etária Brasileira Começou a diminuir No final Da década De 1980 Os dados Divulgados Pelo IBGE Nesta sexta-feira Reforçam Essa tendência Observada Mesmo em intervalo Curto de tempo Como 2018 E 2022 Brasileiras Têm menos filhos Engravida Mais tarde Número de nascidos Vivos Por faixa etária Aqui Nós temos Também A horizontal São os anos 2022 2014 2016 2018 2020 2022 2022 E na Vertical Nós temos A quantidade De nascidos 500 mil 1 milhão 1 milhão E meio Então Em 2022 Foi mais de 1 milhão 260 Entre 20 29 anos 29 anos Então é muito Mais É muito Mais Mesmo Da faixa etária Entre esses anos O número total de nascimentos Considera-se Bebês Vivos Diminui 13% Passando Para 2,9 2,94 3,4 milhões Em 2018 Para 2,56 Milhão Em 2022 A redução Onde E As mulheres Estão Buscando Ser mais Escolarizadas Investir Na carreira E as mulheres Estão mais No mercado De trabalho Hoje Do que Estavam Nos anos 1970 1980 Diz a pesquisadora Os dados Do IBGE Também mostram O impacto Que tem Uma criança De até 6 anos Vivendo No domicílio E na inserção Do mercado De trabalho De adultos De 25 A 54 Anos De idade Tendo como Referência O ano 2022 Sempre Para mulheres Com crianças No domicílio O nível De ocupação Foi de 9,6 Pontos Percentuais Menor Do que Daquelas Que não Tinham Crianças Em casa O nível De ocupação É o percentual De pessoas Ocupadas Em relação As pessoas Que idade Para trabalhar Para homens A presença De uma criança Na residência Aumentou O percentual De ocupação Tanto para Brancos Quanto para Pretos E pardos O nível De ocupação De homens Sem crianças De até 6 anos No domicílio Foi de 82,8% Já entre Aqueles Com crianças Em casa O percentual Subiu 89% Casamento E gravidez Precoce Diminui Diminui Mas ainda Preocupa Em 2022 Houve 315,6 mil Bebês nascidos De mães De 10 a 19 anos No Brasil São muitos Mas em 2010 Eram ainda mais 552,6 mil Uma redução De 42,9% Bastante Bastante Mas como Diminuiu A gravidez Precoce Mas ainda É preocupante O percentual De nascimentos Nessa faixa Etária Em relação Total De mulheres Entre 10 A 49 Anos Também Diminuiu Entre 2010 E 2022 E 19,3% Para 12,3% Essa relação Muda bastante De região Para região Na região Norte Nascimentos De bebês Gestados Por meninas De 10 A 19 Anos Foram 19,7% Do total Dos nascimentos Entre mulheres De 10 A 49 Anos Já o percentual Mais baixo Foi no sul 9,2% Enquanto isso Os casamentos Precoces São classificados Como aqueles Envolvendo cônjuges De até 17 anos De idade E que são Registrados Formalmente Em 2021 Eles afetaram Mais as meninas 1,8% Do total De casamentos Do que os meninos 0,2% Do total Entretanto Com comparação Em 2011 O número De casamentos Precoces De meninas Em 2021 Diminui-se A 65,1% Cerca de 17 mil Contra 48 mil Bastante Para a Bárbara Cobo Essa redução Pode ser atribuída A maior escolarização Dos meninas E acesso A informação Mas Ele O número De casamentos Precoce É para ser Nada Se a gente Já está Vendo as mulheres Escolarizadas Com filhos Pequenos Com rendimentos Até mais altos Ainda Continuam Tendo grandes Obstáculos Para a continuidade De gênero Imagina Essas meninas Muito mais novas Casando A violência Está próxima Já é sabido A partir das evidências Científicas Que mulheres Próximas As mulheres São frequentemente De quem parte A violência Contra elas Por isso O IBGE Se debruçou Sobre alguns dados Que detectam Quando a violência Acontece No ciclo Íntimo Delas Em 2000 Um dado De 2019 Revelou Que 6% Das mulheres Com 18 anos Ou mais Haviam sofrido Nos 12 meses Anteriores Violência Psicológica Física Ou sexual Por parte De um ex-parceiro Ou parceiro Atual Esse percentual Abarca Atos de violência Apontados Pelas entrevistadas Como forma De violência Mais grave Sofrida No período De um ano Cuba aponta Que provavelmente Há uma subnotificação Nesses dados Entre outros motivos Porque a mulher Pode se sentir Inibida Para registrar Essa violência A partir de dados Do Ministério Da Saúde O IBGE Calculou Também A taxa De homicídios Intencionais Contra elas A cada 100 mil Mulheres 2017 2021 Essa taxa Diminuiu 25,5% De 4,7% Para 3,5% Tem caído Então a taxa De homicídios Dolosos Dolosos De mulheres Por 100 mil Habitantes Em 2017 Era 4,7% Hoje Em 2020 Estamos em 2024 Claro Mas a última vez Que o IBGE Fez a consulta Foi em 2021 Estava em 3,5% As fontes É o Ministério Da Saúde Sistema de Informações Sobre Mortalidade Feminina 2017 A 2021 Essa é a fonte O Instituto Destaca que A lei Do feminicídio Passou a valer Em 2015 Portanto Essa diminuição Pode estar Ao menos Em parte Relacionada A essa lei Mais importante Entretanto Vale destacar Que nos últimos 3 anos Sejam registrados 2019 2020 2021 A taxa De homicídios Permaneceu A mesma Também foram Analisadas As taxas Para mortes Intencionais Ocorridas Dentro e Fora do domicílio A diminuição De mortes Foi maior Fora da residência Das vítimas Com uma redução De 27,3% Entre 2017 E 2021 Contra a redução De 21,4% De mortes Dentro do domicílio Em ambos os tipos De ambiente Em todos os anos As taxas De mortes De mulheres Pardas Claro que Nada impede Que uma mulher Queira viver Um casamento Queira viver Em casa Ser dona de casa Isso também é muito legal Achou um parceiro Certo Não tem nenhum problema A mulher escolhe O jeito que quer viver Mas Com maior escolaridade Maior tempo Que elas estão Mais tarde Estão casando E mais tarde Estão tendo filhos Esses são dados Importantes A gente precisa dizer Que nós falamos aqui Do Somando E espero que vocês Tenham gostado